Dano de fogo, olha que ironia, pegando dano de fogo para brigar com o duro Vou colocar para os alarmadeiros aqui, vai que precisa aí, bate aí um bicho depois Vou perdoar para a gente ganhar mais dinheiro Tomba aí, maluco Cirurgião de árvores, até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada Desde que o machado seja grande o bastante para isso Deutou o durto, possibilidade de ataques de fogo para o trago de canhófos da floresta Bandeira da chama eterna, essa bandeira é arde com fogo e insaciável Banha seus portadores com formas flamejantes e olhos fulgurantes Habilidade passiva, bandeira da chama eterna com a idadeira de chamas e dano de arma mais 8% dos adiados Ao criança em volta aí do alarmadeiro Banimento do mentiroso Bruckner porta essa poderosa espada tão fácil como uma rapieira Muitos renegados da condessa e rivais políticos se encontraram com uma falta de mãos sob ela Possibilidade de ataques de magia, força da arma mais 20% Bones com confortaria mais 16% E habilidade de banimento do mentiroso Que vai dar ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo aí 27, 26 Show Vingança de Stirland, milícia livre Alguns vão à guerra pela necessidade de vingança Lutando bravamente para matar sua sede e sangue E agora acho que é justo Eu vir pra cá, né Eu adoraria repor, mas Se eu quiser destruir cara que as garas Dá pra pilhar aqui por quantos? 800 só É, complica Eu acho que eu vou direto ali agora É, armas de NUM A condesa von Liebwitz Garantiu o Elspeth Total acesso ao seu arsenal É, junto a isso vem os canhões e outros pedaços de artilharia Alcança mais 12% É, proteção global mais 10% E manutenção menos 25% para morteiros Canhões grandes Bateria de foguetes E canhão de salvas Ok Espectro da morte Não é incomum É que a Elspeth pareça Um espectro da morte A si própria Vestida com vestes tão negras Que parece que ela é a escuridão viva Portando uma foice tão afiada Que vai matar praticamente o ar Liderança mais 6% Em território próprio ou aliado E defesa corpo a corpo Mais 6% Em território próprio ou aliado Para o exército Tempo de recuperação de ferimentos Menos 4 E para finalizar A senhora da escuridão de NUM Ou a senhora das trevas de NUM Como vocês preferirem a tradução aí A verdade é que Elspeth Vodraken Faz parte de uma linhagem Uma longa linhagem Tocada pelos ventos da magia Uma linhagem Que produziu ambos monstros E salvadores no seu tempo Ela também é a maga mais poderosa Dos magos ametistas de sua idade Mais uma que tem pouco Pouco o que fazer As maquinações diárias Das políticas de poder Das escolas do império Da qual ela já foi estudante E ainda em teoria Jura lealdade Reserva de poder dos ventos de magia Mais 5 por turno Reserva de poder inimiga Menos 25% Quando aumentando na região local E resistência a feitiços Mais 10% Para o exército inteiro A mão do julgamento Bruckner é o campeão De julgamento de Noon E o campeão da Condessa É uma figura odiada E respeitada igualmente Enquanto É um guerreiro temeroso Embora seja um guerreiro temeroso Ele não é um líder Dos homens De um exército Defesa corpo a corpo Mais 8 Atributo inabalável Duração infinita Se ele estiver perdendo corpo a corpo Ok E Malakai Vamos colocar para mostrar Artilaria de Zulfur Mas tem uma magia De dano em área Façam o baralho avançar Passe essa Londrina Para cá Jogar a habilidade de exército De artilaria de Zulfur Que ajuda horrores Como a gente não perdeu muita coisa Eu acho que eu vou só Vim para cá direto Não pode ser que tenha outro exército Opa Falando nisso Não pode ser Agora que eu declarei guerra no Durrto Sei lá por conta Eu vou ficar vivo Você está me adorando Porque eu estou batendo no Durrto Para você Vim para cá Muito bem Mas que geralmente Também é bom E arrebentar crânios De baderninhos Cara A guerra não foi precoce Pelo amor de Deus Seca roleplay Que não é o canal do Legend Total War não A gente está fazendo roleplay Aqui Você acha que eu vou deixar O cara invadir o império E ficar por isso Ficar olhando para ele Já vi o mod de Everland É muito bem feito Mas não tem campanha Para ainda É Esse que eu estou usando aqui Tem o senhor de Everland Já se eu dou Mas Acho que só isso Ficou firme e forte ali Falou que não vai embora não É Tem que respeitar o roleplay Aqui eu jogo com roleplay Vamos pensar na melhor decisão tática E eu bato no império Porque não compensa Que é esperando a confederação Reinos fronteiriços Não vou entrar nessa guerra não Amigo Ih rapaz Declaração de heresia Suspeita-se de que a semente E a heresia Iam dos povoados O grande teólogo Despaixou um inquisidor E ordenou que extirpasse A raiz da mácula do caos Não fiz nada E o nosso MCB Vai lá para o serviço de scout Para o Palácio das Águas E o seu brilho de leve Aqui Theodore Vamos colocar Deixa eu ver Que eu vou ajudar mais Aqui neste momento Você buffa o cavaleiro De demigrifo Isso é legal Porque eu gosto bastante deles Vamos entrar na mobilidade Primeiro vai Vamos atacar aqui Tô indo contestar Vou só passar o carrinho Então Tchau De qualquer jeito Que eu fazer Nessa montanha Vai dar bosta Se eu devastar Eles vão voltar E colonizar Se eu ocupar Eu vou morrer Para invasão Porém como eu estou Com pouca cidade Eu vou ocupar Só para ter mais um lugar Para gerar renda Para mim Caçadora Precisa A habilidade Para perseguir animais selvagens Evitar as criaturas Mais sombrias da floresta Vem ser uma batalha Chance do sucesso De emboscada Mais 10% Para o exército Lâmina dentada A ponta sinuosa Da lâmina dentada Garante que nem As armadoras Mais poderosas Returbirão com facilidade Dando perfurante Da arma Mais 45 As balas de prata É lançada Uma sala elevada De projetas perfurantes Com estrondo Os lobos brancos O lobo branco É um símbolo adequado Para a Urik O deus da batalha Patrona da infantaria Versátil de Bidenheim A foice pálida A foice pálida É mais feita de sombra Do que de outra substância Essa arma é dita Que Foi feita pela própria Elspeth Enquanto ela canalizava O poder de Xixi O vento da morte Focando e concentrando Esses ventos A sua vontade Ataque corpo a corpo Mais 5 Possibilidade Ataques de magia Dano perfurante Da arma Mais 30 Chance de erro De magia base Menos 50% E a habilidade A foice pálida Que vai aplicar Armadura dilacerada E dano perfurante De base Mais 40% E dano perfurante Mais 40% Ok Chega cansei de ler 203 Esse cara aqui Hum Eu vou tirar você Milícia livre Pra colocar esse cara aqui Munição mágica Não dá pra dispensar Seu dragão Você pega level 18 Tá chegando Agora Vamos indo Liberar O sol púrpura Que é maravilhoso Aqui vamos colocar Uma intermobilidade Também Pra você poder Atravessar o mapa Vamos precisar Faz uma fábrica De ferramentas Aqui Tem alguém Que tá em guerra Com você Como eu O paravão Mudou de Senhorio Vem, irmãos Sigmar Você vem procurando Ajuda Ou para causar Problemas Eu nunca sei Com os Reiklanders Cara, em teoria Eu tô aqui Pra pedir ajuda E a gente tem que se unir Contra esses elfos Aí mesmo Temos que se unir Contra esses elfos Urgentemente Então vamos fazer Amizade com você Valiante Valiante Lore Aí aqui Dá pra gente Fazer esse daqui Reduzir a manutenção De algumas unidades Ou eu guardo Pra fazer a muralha Que vai demorar Que segue o dinheiro Que a gente tá aí Cara, o que falta Aqui, mano Pra mudar Mudança nesse turno Nove Pô, precisava Só de um Totózinho Só um pontinho Quase nada Aqui também Não sobe Essa bagaça Poderia colocar A guarnição aqui E deixar quieto Esse lugar Já tá meio Subcontrole Só pra evitar De caso Alguém vem aqui Tentar pegar, né Então vamos fazer A muralha aí Pode colocar A patrulha de marcha Pra você Começo E eu acho Que vai ser mais interessante Agora deixar você Lá Se me casar Na presbiter 5 Espera descer mais Essa corrupção Então Melhor Tá descendo rápido E Ok Deve ser Do culto de Urik Seria bom, né Caso o Boris Finalmente seja jogável E botar o culto de Urik Com unidades religiosas Unidades religiosas Pra mim Na minha humilde opinião De bosta É a melhor forma De você fazer Exército Ficar mais único Você põe um senhor Temático Pra cada religião Da cultura Que você está jogando Então o Império Teria vários tipos De senhores diferentes Pra isso Pra fazer seus exércitos religiosos Aí você tem Suas infantarias próprias Cavalaria própria Arquilo próprio Altar próprio De batalha Tinha aquele bode Que usava no armor 2 De altar de batalha Que era bem legal Só que Ainda não tem No armor 3 Aí tudo isso aí Poderia vir tranquilamente Eu tenho alguns turnos Até eles montarem Um exército ali embaixo Olha, eu começo a pensar Que talvez seja bom Eu dar a volta ali Por Helmgard Entrar na floresta De Jatelor E bater no Palácio das Águas Aproveitar que a guarnição Tá pequena O que vocês acham, gente? Vou ver o conselho aí Dinheiro e poder No Império Escolha de ali, né? Não, não li não No Império o poder político Costuma estar ligado A prosperidade econômica Talvez não haja grupo Ou organização Com mais influência econômica No Estado Do que a guilda dos comerciantes E há boatos De que muitos dos próprios Eleitores Estão na folha de pagamento deles Utilizando isso de seriedade Pode ser possível Providenciar Favores Aos patronos da guilda Dos comerciantes Tais como Menos regulamentação Ou corte de impostos Além de benefícios Mais pessoais Entre qualquer ajuda deles E da sua promoção Política Tudo a um custo Considerável, é claro É, fazer nada Deferir ganhar prestígio Só vamos Só vamos Em teorio ele está com uma cidade só Na verdade a gente está com três cidades Ah, mas fiquei com as duas pequenas aqui em cima Parece que não tem aliás com o Calfrans ainda Por que que eu não posso ser aliado militar seu Aliado defensivo, sei lá É, eu sou obrigado a ficar sofrendo com a atrição bosta É isso? Complicado, hein Eu teria que repor um turno a mais aqui Para não chegar lá com as vezes pela metade Um caminho impossível Vamos lá, né Qualquer coisa eu acampo no meio caminho Não, o Eastland não é inimigo do Império Eu também sou uma condessa eleitora Eles vão ser julgados Eles vão ser julgados A gente não tem ninguém ali com o Forte Sombrio, né Acho que não O caminho está praticamente limpo Até eu chegar lá eles vão conseguir recuperar umas seis dudadas Com a artilharia acho que a gente precisa igualar o jogo Vamos lá Deve dar bastante dinheiro Para apelhar o Palácio das Águas Tem uma historinha que aparece na campanha Que fala que a Condessa repudia o Imperador Algo assim, lembro direito Acho que repudia é uma palavra muito forte Acho que é Mas não se importa Tanto assim Em teoria se eu destruir a floresta inteira dos Elfos Não tem evento dos Elfos Eu acho Acho que ativa mesmo assim É, esquece, não vai dar certo não Porque senão eu vou brigando com a Teolora inteira, né Para evitar de aparecer invasão do meu lado Mas vai aparecer dos Anões na montanha e dos Elfos de qualquer jeito Não dá tempo Qualquer facção começa no Velho Mundo e com esse modo de Apocalipse É bem impossível de sobreviver, velho Ainda mais porque Confederação, com Império, aparentemente é uma coisa impossível, né Fatores coloniais A sociedade anônima, se os ventos do comércio forem favoráveis Provavelmente deixará tanto administradores quanto acionistas podres de ricos Amém Ainda de tarifas comerciáveis mais 10 E agora o Theodric está montando num... Num demigrifo aí, né Montaria leal o demigrifo de Theodric Um dos maiores da sua espécie Ok Pode colocar aqui Mais vida, isso aí é bom, mais vida Juramentado A cabeça do Titã Fica contente em lutar e matar Conforme os comandos da sua donzela Ele durou mais de uma década Sendo o cargo mais alto pago No seu ofício Fazendo com que ele seja o campeão de Nun Mais antigo Já servir na memória do povo Não tem como ser amigo dos anões e ter um exército apocalipse como aliado? Aparentemente não É, então eles declaram a guerra direta, é uma bosta Não tem como ser amigo dos anões e ter um exército apocalipse como aliado? Muito bem Não presta Não presta, eu vou pegar a redução de recarga para os vingardeiros mesmo O Belegar está em guerra com os elfos, não tem ninguém na clareira do rei, apesar que aquele está bem mais forte Só que ainda assim ele não está indo para cima Carcassoni está de aliança com os elfos ali de Ateoloren Mas eu vou fazer amizade com você mesmo assim Pelo menos enquanto eu não estiver brigando com o Orion Dá para fazer a aliança Agora Eu vou precisar de 4 mil aqui Mas está difícil É, os Warks podem fazer isso De fato Só tem que achar o dono da facção Porque tem que ser o dono da facção Para você derrotar E é tanta gente volta Que você vai ter que ter aquela batalha relâmpago Para dar certo E lá vem mais guerra Só que eu estou aqui ocupado É que eu olhei ali Ele não estava melhorando para as das águas Então Alguém pegou aqui A impressão minha O que aconteceu aqui? Não sei Piscou do nada Pois é Imagina o Wag Se é que ele já não vem com o Wag ativo Eu imaginaria que sim Os deuses estão furiosos Pô Deus Já não estou com muito dinheiro Então o que seja Skaven atacam o estado do eleitor Perder prestígio Vou perder tesouro Olha, eu prefiro de prestígio Aí eu vou ganhar mais um Vou conseguir confederar com vocês Então eu vou conseguir Até os mercenários próximos Vocês conseguem ajudar Vamo lá Ah, de boa Eita, acabou Não mexi nada Só vou resolver aqui então Show Tchau pra vocês Pega o dinheirinho E agora em teoria Eu posso confederar com Oshin Mas ainda aparece o evento Então, não sei Como é que fazer pra confederar? Tem que aparecer o evento? Tem que esperar alguma coisa? Vem até aqui Tá, duas águias Cara, eu vou até salvar antes Porque se der muito ruim Deixa eu ganhar esse plano aqui Calma aí Eu vou salvar antes E me jogar na floresta Só por segurança Vou confirmar se salvou Porque normalmente eu clico pra salvar E não salva Qualquer coisa é culpa do zoom Exatamente O cara tá lá de férias Com os caçadores E quer que eu fico me matando Ah, de boa aí Nem precisa avançar É foda-se Tchau Já vou aqui Spoiler ocupar Pra pegar dinheiro ainda Queima carvão Queima-se madeira Pra criar carvão Combustível e portão Importante no inverno Com o primeiro mais um Na província local Poção da temeridade Aqueles que beberem deste extrato Podem ser todos Mas são todos corajosos Isso sim Habilidade de poção da temeridade Bônus de vestido Bônus de vestido Bônus de vestido é mais 40% E agora a Elspeth monta no dragão Carmine dela Dragões Carmines são sinistros Inteligentes e criaturas mortais Considerados espectros da morte Em muitos contos antigos Lenhador Quando esse for batendo de comandos do exército Contra o Zazray Eles fogem correndo para suas cabanas Nas árvores Liderança mais simples Para lutar contra os elfos da floresta Para o exército Ok Provencia garantida Não é que eu vou conseguir Segurar esse lugar aqui Para todos sempre Mas É melhor ficar comigo Do que ficar na mão dos elfos Vou fazer um negócio de ordem pública De dinheiro aqui Pelo menos alguma coisa Tem que ser produzida aqui Pode colocar Aspectos do terrível cavaleiro Uma aura invisível de horror Envolve os aliados do mago Só os inimigos mais valentes Permanecerão diante dele Evasão Os detentores de tal habilidade Podem evitar ataques Em inimigos com facilidade E retirar-se do combate Caso taticamente adequado A habilidade passiva é evasão Velocidade mais 5% E defesa corpo a corpo mais 5% Aqui vamos colocar Treinamento Malakai Cê libera que leva isso aqui 20 Velocidade Captura o palácio das águas E constrói um boteco nele Foi o que eu fiz Foi? É o boteco? É o boteco Usando as águas Para alguma coisa Vou pegar esse filho de sigma Aqui já Para deixar nada No jeito Pode ser que eles consigam Montar um exército Aqui em cima A tempo Pular aqui para baixo E pegar as dadas de volta No pior dos casos Pode acontecer Eu vou ter que dar Toda essa volta aqui Para pegar as dadas restantes Já que o Belegar Provavelmente não vai atacar Ele Eu acho que eu já liberaria Mais tropa também Seria bom Alguém fez um treposto Para mim aqui Acho que quem é esse treposto É lá Decreto aqui não coloquei nada Pode colocar Ordem pública Vai precisar O Empire Até poderia ficar aqui um pouquinho Incomodar a vinda Dos elfos Mais um bocadinho Aproveitar que algumas cidades Parece que todos aqui Já estão Revinchindo a guarnição O Durto é o que Estava mais fraco Acho que é porque Ele gastou dinheiro Desenvolvendo aqui Os Os entrepostos dele Se não era para ele Estar bem forte Aqui no Palácio das Águas Mas eu vou sair Vazado daqui Todos eles me odeiam Já Eu só realmente queria Tirar o Durto do jogo E isso eu consegui Falando nele Agora sai correndo De volta para lá Tem certeza que ele vai Pular e tomar de volta Para o Palácio das Águas Sem muitas expectativas Que eu vou conseguir Manter esse lugar aqui Se eu tivesse como Bancar um outro exército Aí daria para Um atacar aqui em cima E o outro segurar aqui embaixo Até que a gente Destruísse a facção dele Mas com que dinheiro Petição do Mut O ancião do Mut Solicita uma audiência Para o Imperador Ele pede que seja enviado Um destacamento A fronteira oriental Para protegê-lo Contra a Silvânia Os Háflins têm As pretensões Dos Von Karsten Vamos lá Concedeu o pedido Porque eu vou lutar Já já Solicitação de confederação A sua relação Com o estado de Rochland Melhorou muito recentemente Aldebrand Ludenhoff Conde eleitor da região Abordou você Como oferta de confederação As terras feudais de Rochland Situam-se entre as montanhas Médias ao norte E o rio Talabec Ao sul Devido a localização Da encruzilhada Entre os estados do norte E do leste Os habitantes da região Desenvolvem uma tolerância Incomum a forasteiros Cara Eu não tenho três Autoridade Imperial Vai ficar negativa Mas eu não posso ignorar Essa aqui não Aceitei Foda-se Ah Metade boa Ficou só menos cinco Construtora Sempre gratificante Ver uma estrutura Se erguer onde antes Não havia nada Esteve presente nas regiões Acompanhando a mente Das construções Custo de construção Menos três por cento Para todas as construções E ainda gerado Por todas as construções Mais três por cento Na província local Gautrek e Felix Cara Cês tão longe de casa Recentes conversas Na taverna local É Já viu O boteco já deu certo Giram em torno De um par de poderosos Mercenários Segundo rumores Os dois estão de passagem Em províncias vizinhas Trata-se do famoso Matador anão Gautrek e Gernison E seu companheiro E o cronista humano Felix Jäger Há no Império Quem acredite Que Gautrek e Felix São criminosos Mas a dupla é famosa Por ter exterminado Alguns dos adversários Mais implacáveis Das forças da Ordem Caso o paraceite Juntasse sua causa Você contaria Com dois aliados Formidáveis E provavelmente Eu vou aceitar sim Amigo Só que Pera aí Amigo Vem Lider Aldebrand Seu exército É deveras Peculiar Pronto Pronto Minha Cometa O Império Sim, meu senhor Agradeça o Sigma Para as províncias Agora, isso vai gerar a nação Que eu não vou usar você E você, eu não vou te mandar embora Tem que substituir e mandar embora depois Está de boa Não posso desfazer isso agora Não vai gastar muito dinheiro Pode tirar um desse daqui Deu algum herói perdido aí Deu algum herói perdido aí Acho que não Vamos lá Nesse ritmo que vocês recuperam as tropas aqui Realmente vai ser muito fácil para o Durton voltar aqui e pegar a cidade de volta E o Império tem a confederação besta lá Da finalidade de Jordan Cooper também Tem que botar um mod para tirar isso, eu sempre esqueço É, vai demorar um bocado para dar essa volta aqui Aqui ele pode recrutar o que? Guarda Clareira, Driad Guarda Clareira Vai ser um exército com 20 arqueiros basicamente Cara, você está em eco, Durton Vou passar para você essa bosta aqui, mano Sério mesmo, eu vou passar para esses caras aqui Deixa eu pegar o Goto e o Félix aqui Cara, a trânsito dela está foda Se conseguir encontrar a dupla Indara e o Goto e o Félix Enquanto eles passaram pela província Depois de umas canegas de cerveja Goto que revela que está buscando a morte mais heróica possível Félix sugere que os dois se juntem à sua causa O matador não mostra muito entusiasmo inicialmente Mas logo se convence de que você pode ajudá-lo É encontrar o fim glorioso que ele deseja Félix lhe diz em segredo que realmente aprecia a segurança Que os números de suas tropas fornecerão Outro cara está aí, velho Glorioso! É um mistério como se sobrevivemos essas chances Mas eu tenho certeza de que eu posso articular algo Bem, agora eu estou com medo Nada como um banho de sangue Para trabalhar com um apetite Muito bem Aparentemente eles não custam nada É, aparentemente o... Se eles nasceram aqui Eu acho que eles conseguem brigar com o Durth Não é a coisa mais fácil do mundo, mas... Eu acho que eles conseguem Eu acho que eles conseguem Se o Durth teleportar para cá Eu recruto um monte de tropa desesperada aqui E vou para cima dele com os dois É, eu não estou com mod que eles ficam para sempre não Porque eu não gosto dessa versão aqui Porque não dá para você customizar nada, velho Não tem ponto de habilidade nem nada Eu gosto de uma versão de mod que... Os dois são um herói com duas entidades, uma para cada Eu não gosto dele ser senhor de exército, velho Eu acho que é zoado Deixa eu mandar o Aldebrand embora já Porque eu não vou conseguir conseguir nada a esse turno mesmo Artelector Hunters Belezinha Como proceder? Como proceder? Vamos botar esse aqui, vai reduzir a manutenção dos padachins Fundição de ferro As fundições de ferro processam minério de ferro bruto Que depois é transformado em aço ou modelado por ferreiros Vai reduzir a manutenção dos padachins, montantes e cavaleiros E aumentar a produção, hein Basicamente é isso que importa Você até poderia vir aqui ficar junto do exército deles por hora, hein, senhor Eu vou scoutar a área Só até eu resolver a treta com a Elsa Beste do outro lado ali Decreto lá em Rochland Pode colocar renda gerada aumentada Porque eu coloquei essas fábricas aqui, né Já tá uma level 3 Não, as duas estão level 2 Mas já dá um dinheiro bom aí Agora eu torcer por as do Império não me odiar Até acabar essas penalidades da confederação Que não faz sentido nenhum Você tá unificando o Império e vou ser odiado por isso Mas tudo bem Porque você perde 40 de relação com todos, né Então é difícil segurar essa bronca aí Se tem alguém que eu não queria confederar agora É Nordland e Ostland Porque as duas províncias ali são um caos Pra segurar no começo do jogo Eu poderia te matar com uma única palavra Eu poderia te matar com uma única palavra É verdade É verdade A sua cultura não tem que te odiar por isso Você tá deixando ela mais forte A menos que tenha algum senhor específico Que realmente não goste de ser parte ali da galera, né Não faz sentido eles te odiarem Vai demorar um bocado pra chegar ali, meu amigo Vai demorar um bocado pra chegar ali, meu amigo Eu até daria pra colocar a guarniçãozinha humilde aqui Não sei, eu não sei Eu queria realmente fazer aqui, mas Tá foda de ter dinheiro pra tal O que você precisa? O que? O que? O que? O que? O que? Talvez ele pule pra baixo aqui também Pra bater nessas cidades aqui, velho Wissemburgo, por exemplo Seria ainda pior pra mim Em termos de dinheiro, não temos dinheiro É uma boa forma de exemplificar o que tá acontecendo Realmente Eu já falei pra vocês o quanto eu odeio brigar com facções Que tem caminho subterrâneo quando você não tem caminho subterrâneo É uma merda, velho É uma merda, velho Perdi 5 turnos só indo lá e voltando Mas 7 vezes só então, só pra não perder o costume Mas eu já falei o quanto eu odeio brigar com facções que não usam subterrâneo quando você usa subterrâneo Quer dizer, ao contrário Quando elas usam e você não usa Só pra fechar o 8 aí que 7 é quebrado é mesmo lá Mas eu vou reto pra cara que Norn lá e é isso Vamos ver o que que dá aí Sob o brilho de Morslebe Seus guerreiros penetram no coração das terras inimigas, mas nem tudo vai bem A pressa de sinistros por aí Como se a sombra de um deus chifreudo observasse através daquela lua cruel O exército foi paralisado pelo olhar de Morslebe Ah, res caíra, nunca dá nada isso aí Amigos da alta nobreza, esse eu já vi, eu acho É, já Só pegar a prestígio Bem vindo pra cá Agora a gente vai começar a repor, finalmente, que tava precisando Esse cagão dela tá muito louco, velho Um modelo único Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso vir até você Passou vários movimentos de atitude de marcha Alcanço de movimento mais 5% pro exército Linha de visão de campanha mais 5% 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 Ok Próximo turno aí eu consigo... Linha de visão de campanha mais 5% Ui, uma caravana aqui, mano Quando você brinca com uma caravana, fica a dica pra você que tá jogando com uma facção Você pretende atacar Katai ou você tá muito longe de Katai Ou você não dá a mínima pro roleplay assim como eu Assim, não é assim como eu não, porque eu ligo pra caralho pra roleplay Se você tá cagando pra roleplay e você tá jogando com o Império ou qualquer outra facção aqui nessa região Cara, se você tiver uma caravana na sua província, ataca Ataca Porque se você ganhar, você vai ganhar 30 mil de espólios E não tô exagerando, é 30 mil de espólios Dá pra fazer muita coisa com isso Obviamente eu não vou atacar Mas fica a dica aí pra você que não tem esses limites que eu imponho pra mim mesmo Ah, porra, menos 12, velho Cara, é pra ficar formando umas rebelião ali até É pra ficar formando umas rebelião ali até Talvez Tô assistindo Tela de Sucesso, filme legal Tela de Sucesso não é o nome do filme, imagina Tela de Sucesso não é o nome do filme, imagina Tela de Sucesso não é o nome do filme, imagina Se eu disser com você, deixa eu checar aqui Hum, acho que só os status, velho Os dois indo no perfurante Tem um pouco mais de alcance também aqui lá Tem um pouco mais de alcance Tem um pouco mais de alcance Aprenda a ganhar dinheiro fácil e rápido com o Zang Aprenda que não funciona na vida real, né Não dá pra passar caravana de Khatai na sua frente Pra você descer porrada e ganhar 30 mil pila Filho do Gourney! É só se eu ir pro programa do Silvio Santos, lá tem várias caravanas que vão pra lá. Agora de Catay eu acho que nunca vi nenhuma. Caravana de Osasco, São Paulo, já ouvi. Caravana de Catay no Silvio Santos, nunca vi. Cara, vou ligar um carro blindado, vou chegar num carro blindado e começar a socar. Pior que nem tem muita mais tecnologia de comércio, o Império tá fraquinho nesse quesito, sempre foi na real. O que é o Império? Tecnologia pesquisada. Munição pequena produzida em massa. A produção industrializada de munição de espingarda permitir ao Império acumular vastas reservas. Munição mais 10% para a unidade de projeto de milícia livre, vesteiros, caçadores, arqueiros, vingardeiros, pistoleiros e baseadores montados. Ok, Elspeth. O Dorto tá aí ainda? Um turno de atrição aí pra alegria dele. Vou te dar essa vantagem, Dorto. Só pra te alcançar no próximo turno. Sim! Agora que eu tenho 4 mil, finalmente eu posso botar uma muralha aqui pra não perder um povoado. A guarda é uma força policial organizada, nem sempre honesta, mas ainda assim capaz de defender caso necessário. Suprimento de defesa mais 2 mil, vai colocar a muralha e vai colocar, além de dois armadilhos e dois besteiros, um cavaleiro do Império. Basicamente a gente tá pagando pelos movimentos de defesa e pelo cavaleiro. Móvel. Móvel caos. Móvel caos. Sede em escrituras. Arquecimento. Renda, era uma cara dos fundos. Espeçadas, gente! Espeçadas, gente! E sem Dok terminals… Vai reduzir a manutenção desses espadachins. E eu tenho alguns aí espalhados por aí. Então, vai dar uma força. O arson aqui não tá full ainda, mas tá quase. Mas já apanharia pra fazer isso daqui. Até baixa nos arqueiros, mas não dúvida. Mas aí, uma dúvida que eu tenho. Porque em todos os mundos de fantasia tem sempre aquele reino educado que acha que se desvencilhar de uma confederação de humanos vai ser bom. É porque o ser humano é assim, né, Arthur? O ser humano é... tem a natureza egoísta dele. Não, eu sou melhor que ele. Eu não preciso dele. O ser humano é assim, né. Infelizmente, faz parte. Aí a galera que cria o universo de fantasia só transmite a realidade pra lá. Obviamente tem alguns casos mais estourados do que a realidade, né. Tem, por sei lá, por exemplo... Que eu posso exemplificar aqui. Sei lá, nas Crônicas de Narnia, Tem lá a galera do Príncipe Casper, que eu esqueci o nome do povo deles, mas não é humano, chama. Mas é basicamente humanos. E além de ser extremamente egoístas um com o outro, que eles vêm brigando entre eles, eles não aceitam a ajuda de ninguém de Narnia e eles querem dominar Narnia pra eles mesmos. Porque eles acham que eles sozinhos governam melhor lá. Não precisa da ajuda do Aslan. Spoiladores. Nosso exército consiste das nobres tropas estaduais, mas elas agem como uma turba de companhia livre. Estão saqueando e pilhando a região rural. Tem que fazer alguma coisa. Renda de pilhagem aumentada ou mais liderança? Renda de pilhagem. Tem palofa destruída, boa. Disciplinador já ali. Tá, Durto, acho que seu exército vai de base, hein? Toraciada, não mora ninguém. Tchau. Sempre uma alegria poder matar você. É... Ocupa. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar em um bom ataque. São vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar. Liderança mais 2% ao atacar por exército. Audacioso. Se divida irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 5%. Bônus de vestida mais 5%. Marreco 2º. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. É... Bastão proibido. Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia. Mas em detrimento do seu usuário. Resistência a feitiços mais 10%. E habilidade bastão proibido. A reiki guarda de Zintler. A reiki guarda. Soldados de Zintler são superiores às demais reiki guarda. Partem contra o inimigo em uma carga destrutiva que faz a terra tremer. As almas esfaceladas. As flagelantes. Adoro o combate corpo a corpo. E mantenho o espírito inabalável de aceitação da morte. Ok. Cocheira já ali. Ao menos eu acho. E finalmente, né? Sol púrpura de Xereus. Uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materializa. E aqueles que não escaparem de seu toque cristalino estarão amaldiçoados eternamente. Vamos colocar também aqui aterramento. Alfincar-se o cajado canalizador arcano. No solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de raiar magia. Você, Theodor. Vamos colocar agora... O julgamento por combate é uma boa. Bruckner serve como o próprio juiz campeão da Condesa Emanuele de Nun. É um papel que existe para... Para seguir o antigo ritual de combate... É... Caraca, como é que é? O julgamento por combate é disponível na aristocracia do Império. Exceto depois da comissão de... De um crime hediondo, né? Controle mais 2, dano por fura de arma mais 35. E você coloca velocidade e bomba de luz. Um estouro, uma luz, os inimigos titubeiam sem enxergar nada. Enquanto você tira proveito do infortúnio deles. Mas... Os petbufos ruína. Se diz a escola da morte aqui? Depois eu vou colocar ali. É que eu estou indo só para liberar o Sol Burr primeiro. Porque uma magia aérea vai ajudar pra caramba. Em determinadas situações. Controle. Como se está derrindo. O general do Huntsman. Estamos com 900 de renda. Já dá para... Olha, e a outra caravana me tentando aqui, velho. Ainda duas. Se fosse a facção de rebeldes de Katai, eu até pensava em atacar, mas é a da minha prima aqui, velho. Você ainda tem que transgredir contra a Katai. Eu espero que ele fique assim. Trata-se de distinção! Onde está a próxima? O que fazer? Pode ser uma fábrica para ajudar um pouco mais, né? Aqui a gente tem recursos de pele. É, vai aumentar um pouco a renda de comércio, fazer mais um recurso. Mas o que é mais garantia é fazer esse daqui. Embora vai dar menos, é garantia que venha em dinheiro isso aí no caixa. Então vamos nesse. Ainda bem que o Gotrek e o Fenix eles são gratuitos, né? Olha, se passar alguma facção rebelde de Katai com o Caravana aqui, velho, sem perdão, eu vou para cima. Foda-se. Tô com três crescimento aqui, né? É isso. Não fiz nada direito ainda na campanha. Tô com um exército extremamente fodido ainda para a situação aí que vai vir praticamente daqui uns 40 turnos. Tô falando, eu vou correr para a Katai, velho. Rolho play. Hum, será que aqueles olhos puxados são cultistas e só matando para confirmar? O que é isso, velho? Não vai matar ninguém, não, velho. Deixa os caras. Estão só passeando, velho. Pagaram a pedágio, tá tudo certo. Se eu precisar bandir palavras com você, pelo menos faça rápido. Vim, valeu. Cor comercial, show. Sempre bem-vindo. Eu vou poder te ajudar com esse orc aí em Midland, precisa ter mais liberdade para o que fazer. E tem Marienburgo também que tá livre aqui. Livre não, mas Marienburgo tá lá para pegar ainda. Eu lembro que no Warhammer 2, Marienburgo era uma briga para ver quem pegava primeiro. Se era o Império ou a Bretonha antes. Agora nenhum dos dois pega. Que reposição maravilhosa, meu amigo. Olha essa reposição. Mas vou passar direto aqui pra gente pegar logo o Forte Sombrio ali. Não dá tempo deles fazerem exército nenhum. Olha, por 100zinho não dá pra fazer aí uma... A discussão, velho. Laurilorne, você tá de aliança com o Nordland, né? Eu não vejo porque declara guerra em você, velho. E daí uma curtida modesta de um. E a gente pode ser amiguinho, velho. Aí, prezados, roda-se sem. Obrigado, hein. Nossa, aqui tá um... Meu amigo, o que está acontecendo aqui, velho? Carcaçônia tá de aliança. Meu Deus do céu. A Bretonnia tá devastada, velho. Assim, eu sei quem é o culpado. Morgor, o assombrador. Boa sorte aí, alvos da floresta. Essa treta é de vocês, hein. Essa treta não é minha. Boa sorte aí, vocês, viu? Fica à vontade. Fica à vontade. Tá, passou o efeito da confederação. Maravilha. Então, a sorte de pique voltou ao normal. Menos aqui nas montanhas que eu tô pegando esse da gente. Então, tá tendo uma instabilidade. Até passar a instabilidade vai ficar meio indo e voltando. É, eu tô de boa aqui na minha montanha aqui. Deixa ele se virar lá, velho. Não pisa ali mais nem se pagar. Quer dizer, se eu tava a se pagar eu ia. Podia ser facções que não existem no começo da campanha que vem na invasão, né velho. Porque se o objetivo da invasão é você destruir ela inteira e não tá mais em guerra com ninguém, você vai ter que destruir todos os exércitos dela, pegar todas as cidades. Pra aí sim, destruir as facções. Se é que elas vão pegar mais cidades por aí, né. E aí essas cidades que elas vão pegar, elas vão recrutar mais exércitos. Nossa, velho. Vai dar um trampo isso. E eu acho que essa vai ser a primeira campanha que vai dar F. Com toda certeza. Agora que o porto de Marienburg dá 800 de renda extra. Com todas as cidades portuárias de Norsk, eu dou 800 extras. Pra eles, o maior porto do império é igual ao porto médio de Norsk. Então, né. Carcaçone morreu, hein gente. F. Autoritário. Minha palavra é lei. A lei é incontestável. Passou vários turnos de empoblado com baixo controle. Comprei mais 3. Abundância de alimentos. Um ousado programa de estocagem rendeu frutos. Literalmente. Os depósitos de alimentos estão fartos. A população está saudável, portanto o crescimento aumentou. Show. Finalmente destruí a facção do Durto agora e... Vapo. Subjulgar seria interessante. Se eu subjulgar a facção do Durto... Hum... Gente, vamos lá. Se eu subjulgar a facção do Durto e aparecer a invasão depois... Teoricamente eu tenho um mod que não pode quebrar a vassalagem. E aí? Teoricamente. Talvez funcionaria. Talvez. 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 Hum... Cara, pode dar ruim, mas também pode dar muito bom, velho. Então, velho. Tô pensativo aqui, hein, gente. Vou mentir não, velho. Quero ouvir mais opiniões, velho. O que vocês escolhem aí? Arriscamos... Arriscamos a teoria de que talvez eu ganhe um vassalo na invasão. E um aliado aqui eterno. Vira lenha e tem que chamar um vassalo? Então, vamos lá. Vamos testar. Vamos testar. Vou deixar uma cidadezinha humilde aqui. Ahn... Passar essa cidade pra ele ali em cima não vai adiantar muita coisa, velho. Então... Não sei se eu passo. Ahn... Embora ele vai ganhar uma rendinha extra aí, velho. Ahn... Ahn... Vai, passa pra ele. Vou passar a massa inteira pra ele aqui. Só pra mostrar a minha benevolência. Posso passar o Palácio das Águas pra ele de volta também. Acho que... Vamos! Ele vai fazer muito mais utilidade do Palácio das Águas me dando dinheiro... Do que comigo. Eu vou só demolir essa parada que eu fiz ali. Pra recuperar o dinheiro que eu perdi. E aí depois eu passo pra ele de volta. Mas se der ruim... Paciência. Já não estou com as coisas que eu vou sobreviver nessa campanha mesmo. Mestre de Feitiços da Morte. Ninguém conhece melhor os segredos de Shishi, o Sopro da Morte, do que os mestres desses feitiços. E ativação menos 25% para Feitiços da Morte. Concementos de Magia menos 2 para Destino de Biruna. Mangralma melhorado. E o Sol Púrpura de Xereus. Você pode colocar aqui... O Titã... O Titã ainda é Bruckner. A personificação do... Da Justiça da Mão Sangrenta numa cidade com a morte encarnada cheia de inimigos políticos. Ataque corpo a corpo e defesa mais 6 e tributo causa pavor. Ok. Do lado da Elspeth, quem? Do lado da Elspeth, quem? Que vale? Você pode colocar as bênçãos do caçador, vai te dar o atributo caminhante e proteção Global mais 10% durante o padrão de floresta, essa cidade, o Vale da Cartilagem, eu acho que ele coloniza depois, é só marcar aqui pra ele depois pra ele colonizar que ele pega, é que eu não vou colonizar senão eu vou perder tropa ali, se funcionar isso vai ser top 10 jogado dos animes, só que eu não sei se vem pra todas as facções de elfos o evento, mas é só testando pra saber né, do 5 é do Orion com certeza. Agora acho que eu vou voltar lá pra Minderland pra ajudar a bater ali nos orcs do Fosso Negro, aí praticamente todo o Império na parte esquerda tá ok, tirando a Norsk que vai ficar atacando o tempo inteiro né. Falou aí Fush, boa noite, falou pela presença aí, até domingo, da manhã não tem live não. Muito bem, eu vou te ouvir. Pelo menos eu acho que não. Acordo comercial, aceito, aqui... Para botar uma justificativa aqui, vamos lá né velho, porque tem as magas do Zelda Floresta que também usam a Escola da Morte, então a gente pode dizer que a gente subjugou essas magas aí, não duro especificamente, só pra ficar mais na roleplay. Aviso é tudo estranho, eu não preciso nem ler porque eu vou me opor, isso aí não tem segredo. Bem vindo pra cá. Algo para ocupação aqui, para ocupar aquela bagaça. Vou passar, como disse, que é a Palácio das Águas para o Burk. Como... Ih rapaz, não dá pra passar. Por que não dá pra passar? Ah, porque tem que estar de cara com a capital, é a capital da Rosa Forte Sombria né. Na verdade deveria deixar passar sim mesmo. Aí é zoado hein. Cadê o mod de qualquer regiões quando eu preciso dele? Ah, mas eu vou deixar ela daqui de jeito lá mesmo. Hummm... É, esse regimento de armado de arqueiro pode tirar porque esse exército não é pra isso, esse exército é só pólvora, basicamente. Carroção de guerra seria interessante pela mobilidade e o dano. Pode ser que seja útil pra caçar algum tipo de monstro, sei lá. Esses... Alarbadeiros... Piqueiros na verdade, né. Vamos trocar por Alarbadeiro. E... Um... Espingardeiro. Se bem que eu posso liberar um espingardeiro de Rochland, né. Acho que eu só não coloquei ninguém pra cuidar de lá ainda. É. É pra menos. Zoom, você vai ser o ponte eleitor de Rochland pra mim, tá? Ok! Ah, eu falo do jogo me responder, cara. Essa p*** esse jogo que eu tô me respondendo toda hora, velho. Eu acho que é isso que eu tomei o microfone, não é possível, velho. Eu acabei de falar. Zoom, você vai ser o cara lá, velho. Ok! Porra, é f***, velho. Conde eleitor de Rochland. Todos os exércitos da facção vão ganhar o caso de movimento de campanha. É... Duas vezes? Todos os exércitos, todos os exércitos da facção. Ué, confuso, mas enfim. Manutenção menos 3% para projéteis do exército do senhor. Linha de visão de campanha mais 15% para todos os personagens. Custo de recrutamento menos 10% para infantaria de projéteis pro seu exército. E manutenção menos 5% para unidades de tropas estaduais de Conde eleitor. Ok. Então, só para não jogar fora essa oportunidade, né? Para economizar dinheiro. Tá, aí um desse. Aí fechou aqui esse exército, hein? Aqui vai dar uns 400 por hora eu acho que tá bom. Eu compartilho as ruas das ruas. Os homens são regras! Eu compartilho as ruas das ruas. Ah... Esse aqui é interessante, hein? Vamos com o Falsor Arqueira para começar, vai. Presa inspiradora. Você pode ficar com a presa rona de Rochland. Acho que deve estar aqui com a Aldebrand, né? É, essa aqui é a Chaga dos Goblins. Ahn... É, essa aqui mesmo. Uma das 12 espadas mágicas pertencentes aos pontos eleitores do Império. A Chaga dos Goblins faz jus ao nome. Pois varreu do grandioso cenário de Rochland os pérfidos pereverdes. Então se ficar com essa espada aí... Obviamente, se alguém for jogar a campanha do Império, é muito mais legal você usar os pontos eleitores. Mas aqui, no caso, eu vou usar os senhores que a galera criar, que fica mais legal pra gente. Armadura do aço prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador e bastante proteção. Sem dúvidas é marca do Artifício Elf. Armadura mais 20. Lá! 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 Falando em matar peles verdes, tem uma oportunidade perfeita pra você fazer ali. Só vou ter que ver quanto vai sobrar do orçamento aí pra tal, mas acho que esses exércitos não vão conseguir brigar lá, não. Tem 11 na guarnição. Não sei qual que é a força que eles estão. Vem, me mexer! Aparentemente estão sem exército, velho. Talvez com o Gol aqui junto, você consiga bater ali sim. Então vem até aqui. De novo. Vem até aqui, nós vamos! Não é foda. Pega esse daqui. Acho que já que aqui, eu vou deixar fazendo um dinheirinho aí, velho. Não é muito, mas é humilde. E pode passar, velho, finalmente. Uff, tensão toma conta. Eu acho que o... É, não acho que não é Midran. Midran não chegou a ver deles ainda. Acho que é o próprio Calfranza que está cercando o Fosso Negro ali. Se ele matar eles, ótimo. A gente vai lá ajudar com qualquer coisa. Não, não é ele que foi agora, a vez de Rykland. Então quem está cercando aqui, velho? Que jogou antes de todo mundo. Ué? Boguei. É, ele destruiu a facção dos vampiros que ficava ali. Aí, a Midran terminou o trabalho ali, boa. A Midran a gente estava cercando, mas eu acho que... Sei lá. É, boa. A Midran a gente fez o trabalho, então. Não precisamos ir lá. Fiquei achar outra coisa para a gente fazer agora. Ligações perigosas. Um nobre de menor estrutura política, que tem laços familiares, que eu acho que... É, da relação às exigências conjugais. Eu quero mais confederar com a Ordem Dourada, então eu vou ser a favor do perdão, velho. E o do Fosso Negro foi de base. E agora... Jeter-Shaft está sob controle também, que estava com o Norse Cano, né? Aqui também estava com o Norse Cano, já era. Mata dos Grifos está com o Laury Lorne. Confederou com a Dryka? What? Ah, o Belacor está usando o portal dele? Ah... Estou intrigado e assustado. Eu não sabia que o Belacor sabia usar os portais dele, velho. Estou de veras intrigado e assustado. Não sei se isso aqui já começa... Na campanha dele, que eu não lembro, sinceramente. Mas se ele está usando, maravilha. Tá, então onde que eu vou agora, velho? Tem um monte de Orc para brigar aqui embaixo, que eu posso salvar ali os reis vinteiriços, se eu quiser. Ou rushar os vampiros. Provavelmente os vampiros, é uma ameaça mais imediata para a gente. A caixa de gaga é muito bonita, né? Tem que chegar uma batalha para... Para ver ele direitinho. Ih, rapaz, deixa eu pintar o meu território aqui. Repou aqui, não dá não. Não que nem o meu território ainda, né? Mas vai ser. Deixa eu melhorar um pouquinho essa relação aí, Baltazar. Vê se você fica mais inclinado a querer confederar aí, velho. Aqui acho que o grupo pode vir para cá também. E aqui vem para... Dá uma esperança que fosse na Sals Rebellion na casa dos caçadores ali para a gente ficar farmando. Mas aparentemente não vai rolar. Move out! Into the Wild! Into the Wild! 225 esse arqueiro aqui. Vamos pegar um desse aqui, vai. E aí chega de lutar por hora, porque minha renda está como, né? Completamente falida a minha renda. Calfran, o que eu preciso fazer para você me notar e confederar comigo, cara? Sério, né? Você não aparece em nenhum evento, como é que eu vou fazer as coisas com você, cara? Gizorelx, vamos lá. O rolê... Vamos fazer uma amizade com os vizinhos aqui, gente, vou precisar de muitos vizinhos amigáveis. Irenham, tem muitos planos, muitos planos. O mod do Baltazar com óculos e cigarro na boca é muito foda. Tem muito mod meme na comunidade, os caras não aguentam. Eu só queria ter reposição nas terras dos condos eleitores, enquanto... A gente não faz confederação, é muito ruim isso aí, velho. Não pode fazer aliança e só vai reposição para fazer confederação. Eu acho que tinha o mod no Hammer 2 para o Baltazar ter um helicóptero. Narskans atacam o estado do leitor. Vamos conectar mercenários próximos Só tem prestígio Dinheiro vai faltar sempre, gente Não tem jeito Nossa, bastante gente até, hein Tome Quero pegar tesouro, porque sim Salva de tiro As unidades de projéteis que treinam juntas são boas em disparar os saravados mortais Assim nem todos os membros de um regimento precisam enxergar o alvo Redução do tempo de recarga Mais 15% para a milícia livre, besteiros, caçadores, arqueiros, espingardeiros Pistoleiros e batedores montados E vamos de... Aumentar a renda de indústrias aqui, velho E reduzir o custo de construções Vai dar um adianto do caramba Até agora que a gente já tá meio Recuperado aí das Das paradas, né, velho Vamos ali brincar com os vampiros Vamos ver quem tem magia da morte melhor Precisamos de território para a fábrica de ferramenta Nem que a gente precisa de mais de ferramenta Eu vou arriscar passar em marcha aqui mesmo Zero medo Se quiser me atacar, vem pra cima Bota fé que a gente aguenta Eu vou colocar aqui Eu sei que o Vlad não usa magia da morte Tô falando vampiros no geral Ai meu Deus Arsenal Os arsenais são armazéns gigantescos Repletos de armas que suprem os regimentos das tropas estaduais Vamos fazer isso aí pra liberar mais coisa Que depois eu posso fazer aqui pra liberar os montantes Vamos lá Talvez eu alcance uma das cidades dele depois Vamos lá Go Trek Gurnison Go Trek Gurnison E aí se é que eles vão encarar Vão ficar recuadinho É Ficar recuadinho Se tudo der errado Eu vou me mudar pra Silvânia Vixe, tem que ser pra mudar pra Silvânia Também tá uma bosta Por incrível que pareça Os desertos do caos É o lugar mais seguro Contra invasões Aqui o resto Tá perto de montanhas Se se fodeu já Perto de florestas de elf Se fodeu Perto de qualquer facção vampiro Se fodeu Aparentemente o Albrecht Aparentemente o Albrecht Foi ali Putas com as outras caras Muito bom E deixou mais difícil pra mim Que é brigar com O Vladzinho Von Karsten Tá bom Eu encaro o desafio Se é isso que ficou Para mim fazer Tá, vai ser meio complicadinho Mas as nossas artilharias Aí vão compensar O rolê E brigar Matando Pra matar o Vlad Vai ser Uma aventura Talvez eu devia tirar O Theodore Da montaria dele Só pra Lutar melhor Vem Aqui não mudou Muita coisa Aparentemente Então deixa Se não muda os estados De combate Deixa Vamos lá Estadão é 23 Já deve ter sopro da morte Então Pelo visto você não pegou Mas tem rebanho da perdição E a Isabela Ela tem o pêndulo Então os dois estão com fome E ok Vamos lá ver o que a gente Quer fazer Vai ser muito tiro Para dar certo Isso aqui E a carruagem negra Não me preocupa Isso para os dois Jogador e Maca Para os Ancestores O Empire E o Jogador E o Jogador Help Blast A Volley Gun Help Blast A Volley Gun O Jogador Primeiramente a montaria Do nosso Theodore Olha esse Demigrifo Que bonitinho Tão bonitinho Demigrifo E aqui o Dragão Púrpura Da Elspet Mas é assustador Sinistraço Era só um dragão roxo Mas agora o modelo dele Tá foda Sinistro Muito foda Adorei É Vocês Podem fazer um pelotão De fuzilamento Para pegar os caras Se aparecer voador E tal Vamos lá Quick marcha Take the ground Yes Malone Forma um ring of steel The Empire And Jogador To battle Aí é descer tiro Desce chumbo do inimigo A torre Zero Tá aqui Como eu falei Que eles iam fazer Só precisamos Botar o canhão Mais pra cá Talvez não precisa Eu acho que Você consegue tirar Primeiro Pode continuar Acertando os caras Qualquer um deles Tinha uma guarda Da Tomb É A guarda Sigma Aquele ator E cair ali A gente tá bem Formação E acho que eles fizeram Ator aqui do meio Também não Só com as paranças Aqui Nossa Só é um tiro Dela Tá doido Você vai lá Essa porra Show Torre demolida Podemos voltar aqui Atração principal A gente vai lá Vou avançar Dois padachinhos Para começar Mais na posição A posição Vá Liberdade Ó Vá Agora O Empire Endura Nossa Nossa Que cacetada Que cara Riva Que cara 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 Os caras estão até com medo de dar a cara ali agora, velho. Aqui é que nem guerras napoleônicas, velho. Dá uma salva de tiros, recarrega, avança e atira de novo. Se alguém chegar muito perto... Olha lá, andou, atirou, recarrega e atira de novo. Se precisar, avança. Olha, o olho da cripta, o olho da cripta. Nossa. Tá doido, velho. O que é isso? Nós somos a Vai! Quem tem rebanho é o Vlad, né? VLAD! VON CASTAR! Aí é um problema. Talvez eu poderia dividir vocês aqui para cada lado para evitar ficar aglomerado. Vou recuar, vocês estão mais machucados? A Isabela está aqui. O Império adianta! Para o bebê! O inimigo está jogando. O inimigo está jogando! Eu vou preparar os homens! Formação, marcha! O inimigo está jogando! Tem que deixar a galera mais espaçada. O inimigo está preparado para a guerra! O inimigo está jogando! O inimigo está jogando! O inimigo está jogando! O inimigo está jogando! Apenas mãos! Minha Marina, escute! Apenas mãos! Apenas mãos! Apenas mãos! Apenas mãos! Apenas mãos! Apenas mãos! Estão praticamente matando ele já. Pegou um espingardeiro aqui. Vamos fazer uma magiazinha aqui. Preparo para o combate! SIGMAR CAUS! Vá! Lide com isso, Vlad! Ataca! Help, Blaster! Vá! 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 Opa! Carruagem negra! Essa pode ser preocupante. Cuidado! Vá! 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 Que botinha naquela guarda-tumba que está vindo lá atrás! Help, Blaster! Vá! 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 Mediça contra eles. Isabela, pega essa carruagem para mim aqui. Essa magia ficou muito bonita. Nossa, pegou certinho. Nossa! Que estrago, velho. Nossa, perdoa a vida inteira, velho. Aqui ainda, aqui ainda, ó, 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 ó. Só um tontozinho. Muito bom. Sordes, cara! Não! Spillkafter! O que você pediu? Ele estava em Spazard! O Império! Entrou-se! Prontos? Ataca esse homem! Minhas armas são suas! A batalha está esperando! É só eu soltar ele ali na batalha e deixar ele se divertir. Vocês podem ficar aqui atrás. Dá munição pro meu tanque aqui. Com as unidades paradas, ele precisa dar muito mais dano. Com as unidades paradas, ele está matando bastante agora. Sorcero! Ataca! Não tem que ficar com as unidades paradas. Estou esperando, órgãos! Pegue posição! Com as unidades paradas! Com as unidades paradas! Com as unidades paradas! Com as unidades paradas! Não sei! Se inscreva com as unidades paradas. DestraBER. Com as unidades paradas! Tem que ficar com as unidades paradas, né? Brkiej! Pode pegar de volta o Morteiro, tem mais ainda. Só para de atirar quando eu mandar, velho. Nós servimos o Imperador. Capitão do Imperador. Vamos agora! Vamos fazer mais uma troca aqui. Traz outro espadachinha aí. Eu vou voltar com esse. Sigmar, comece. Tenha sua cabeça lá para a espalda de espalda. Atenção! Os guias do Zophar! Atenção! Vem! Eu vou voltar para o céu para o Imperador! Atenção! 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 Pegue suas mãos! Eu também não sei. Dá uma recença física para o Theodor. O jornal atuou 138. Causou 12 mil de danos. Um brabo. Sigma! Entendido? Deixe suas mãos lá, homens! Eles estão fazendo espelhos! Os inimigos estão fazendo os inimigos lá! Eu estou fazendo os inimigos! Atenção do Theodor! Não deixem os inimigos lutar! Os inimigos estão fazendo os inimigos! Os inimigos estão fazendo os inimigos! Estão fazendo os inimigos! Estão fazendo os inimigos! Eu quero chegar ali para tomar fuga amigo dos musica merda. Ele morreu do cagão. Só foi ele dar um sopro e um build. Estou fazendo os inimigos! Estão fazendo os inimigos! Estão fazendo os inimigos! Sorceria! Incidentação! Viverina, escute! Viverina! Descute! Está com o inimigo! Está com o inimigo! Vamos lá! Nós vamos matar eles todos! Quem é um? Pode atirar com esse pique lá do TK eles agora. Qualquer um deles, é só escolher. Munição para o TK Vapor de novo. Estão prontos para a guerra! Vá para o TK Vapor de novo! Vá para o TK Vapor de novo! Agora! As armas são suas! Precisa para o combate! Olhe para o TK Vapor de novo! Vá para o TK Vapor de novo! Esse banho da perdição deu uma ferrada ali na minha galera. Não tem problema. TK Elspet está aqui para proteger vocês. Sejam engolidos pelo TK Vapor de TK Vapor de novo! Sejam engolidos pelo TK Vapor de TK Vapor de novo! Não! Parou! Isso! Sozinho obediente! Muito bom mesmo! O que você pediu? Dezessete mil de dano para o Tanque! Oito mil para o carroção! Canhão! Onze mil! Morteiro! Vinte e oito mil! Atenção, homens! Limpar não dá tempo não. Chama o mago de fogo e taca fogo, velho. Vou soltar um pouco de margem ali para fazer o Vlad Corrê, senão ele vai ficar lutando para sempre. Já que ele não voa, eu posso chegar perto. Não voa, mas tem isso aí, velho. Entramento da noite, pode ser três vezes, socorro! Só de perto, só de perto. Preciso de um nobre espadachim. Pode ser você. Parei de lá chutar o Vlad, velho. Aparentemente, decidiu vir para cima agora. Desistiu. Vem de novo, desistiu. Vem de novo, desistiu. Aí é foda, né? Pera, 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 pera... Eu não posso aproximar a Elspir, senão ele vai jogar outro tormento da meia-noite. Então, segura as pontas aí, gente. Não é porque o Vlad está sozinho que ele é um oporente, assim, menos temido. Temido. Ok. Vamos lá, velho. Força, foco, força e fé, velho. Vamos lá. Teodor avança com seu grupo, corajoso de espadachins filhos de Sigmar. Para enfrentar a última ameaça da cidade, Vlad von Karstein. Que aguarda no centro do território dele, escondido no muato. Aqui está ele. Teodor, sem medo nenhum, pula na criatura. Precisa para o muato. Precisa para o muato. Precisa para o muato. Muito bem. Meu Deus, que era muito forte. Será que a batalha acabará ou o Vlad se curará para sempre? Tem um jeito da batalha acabar, eu posso pegar todos os pontos também. É o jeito que eu sei que dá para ganhar sem ter que matar o Vlad. Porque matar o Vlad é uma questão que não vai dar muito certo. O que é que vai conseguir? É o cara que vai conseguir! Vamos fazer a batalha! A batalha! Vamos acelerar quando eu faço todo esse rolê aí de mandar a galera para 3.000 pontos diferentes. Carroção, você pode aparecer aqui que você é mais rápido? É, a Isabela caiu rápido brigando com a Elspeth, mas o Vlad não dá para mandar no Millie de ataque não. Complicado Olha a vida dele, você é louco Vou tentando jogar magia aqui de longe Sem ele me ver, mas Com aquele medo, né Se ficar abaixo da metade aqui ele vai começar Eita porra Vai começar a derreter mais rápido É, aí foi Show Ok Eu vou espolar o cupado só pra pegar o dinheirinho Desmorte desfeita Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida Pois nem é possível perder algo que não se possui Tempo de recuperação de ferimentos, menos 4 Eu acho que a Elspeth não morre então Porque eu já tenho aqui o meu negócio Que reduz o tempo de recuperação de ferimentos Cadê? Em menos 4 também Agora eu peguei a do Vlad também, tá menos 8 Então a Elspeth morre e volta Cadê? Dá pra ver aqui o quanto que eu reduzi isso? Menos 8 Eu não fico morta Literalmente Eu vou morrer e voltar Mesmo turno Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado A obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Essência feitiços mais 10% Martelo das bruxas Canhões superiores O martelo das bruxas esmaga o mal com estrogos capazes de quebrar armaduras Se disparado com um propósito idôneo Luminarca de Temporhof Luminarca de Rishi O vento é armazenado e canalizado Resultando na emissão de uma energia letal Ladrão de tumbas Corpos valem mamicharia Os pertencentes enterrados com eles valem muito Muito mais Espoilão povoado do que pertencia aos pontos vampiros Liderança mais 4 Voltar com os vampiros Pro exército Tá Vamos colocar aqui Incorporamento de xixe Xixe sopra mais forte Onde quer que a morte Onde quer que a morte precisa ser enfrentada Ou finais tomam o lugar Reserva de ventos de magia Mais 8% Quando aumentando E vamos bufar aqui agora As tropas Se bem que Temos que colocar aqui Taxa de pesquisa Para a gente pesquisar rapidinho as coisas ali Melhor Aqui pode colocar A selvageria de guerra de Nun É um lugar que toma lugar de muitos Bestas perigosas e exóticas Que iriam se espreitar nas selvas de outra forma Assim como Theodor Bruckner Tem a sua grande montaria Demigrifo ceifador Que é uma aberração de sua natureza A tributo causa terror Para cavaleiros demigrifos Para o exército Mais 8 de defesa corpo a corpo E resistência global Mais 10% Para os cavaleiros de demigrifo Aqui pode colocar Redução de ataques à distância Runa de Grimnir A coragem é infindável Do deus guerreiro Destinado a reforçar as reservas Dos próprios Daui Resistência de ataques à distância Mais 10% E aqui Requisição Se tem algo que o mestre engenheiro quer Ele consegue Os intendentes dificilmente podem negar É um engenheiro exigente Uma missão mais 8% Para o exército Maravilha Pode tirar esse negócio aqui Hum... Esse aqui é bom Área de pastagem Há fazendas que quase não passam De terrenos minúsculos E barrentes Onde passam Caprilhos raquíticos E vacas Com uberinhos autofiados Renda gerada mais 100 Crescimento mais 30 Taxa de repousação mais 4% Custo de recrutamento Menos 20% Para unidades de pistoleiros E batedores montados Pode reparar esse daqui É o espetiveiro Ouvlade Cara, praticamente Com essa recuperação dela Demolei aquele negócio ali Para fazer a fábrica de ferramentas Depois Aumentar ainda mais a renda Talvez até Nossa, o Ozark está aqui Está longe de casa Pega mais uns dois Desse E com esses 3600 A gente pode construir Esse aqui é o level 3 Quartel Por necessidade O quartel se trata De grandes alojamentos Onde se abrigam Com equipamentos estaduais Desbloqueou o equipamento Do herói capitão Do império E aumenta a capacidade Do herói de capitão Do império Mais 1 Para liberar os montantes E os caçadores também Não vai sobrar dinheiro Para fazer a guarnição Mas depois eu faço Não tem problema E acho que é isso Por esse turno Do herói de capitão Do herói de capitão Do herói de capitão Do herói de capitão Eu vou ter uma certa Eu vou ter uma certa Dama na pedra Obrigado Eu acho que isso Eu perdi o tempo Da frase Boa noite Amigos da Alta Nobreza, vamos fazer nada para ganhar Se bem que eu poderia pegar a Autoridade Imperial, estou precisando Pode ser Deixar em zero O Vlad já voltou também Esse aí não perde tempo não Eu consigo chegar ali e pilhar Castelo de Gakim Hof, que é o lugar mais importante para ele Enquanto o Stirland segura as pontas aí Vamos lá Tem um exército levemente grande ali Não está tão forte Derrota corajosa, tem bastante guarda da tumba, de fato Mas se eu derrubar isso aqui Vai perder a cidade de Tamp Nossa, está 5.500 de sofrimento aqui Vai fazer bastante coisa aí, pera aí que eu já vou aí Aqui eu vou tentar me aproximar dessa cidade do Azar Para ver se a gente consegue pegar aí uma cidade que ensina também O que é isso aqui Leitisiger Ford, local de uma batalha famosa em 2427 Que culminou num duelo no meio de um Val Entre os pontos aleitores de Stirland e de Stalabackland E aqui Altar sinistro Covas abertas e abandonadas circundam um altar profano Que emana um poder sinistro Capaz de despertar os mortos do local Ok Tá, vamos lá Vou pegar aqui em Hoff Acho que dá pra ganhar sim Ah, bom Então vamos lá Vai de onde que eu vou atacar essa belezinha aqui Aqui eu vejo que não tem nenhuma torre Só uma bela de uma muralha Que eu vou acertar os caras de lado Já tem meu ponto 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 Se ele ir pra cá Eu espethe ficar quietinho no dragão aí por enquanto A gente tem que colocar você fora da montaria, né? Tem o Dorp Sur, que seria melhor Mas tá tranquilo Você vai estar nesse grupo pequeno Por uma multiplicão Por morte da Ulrich Sendo Mil tanto Já tem seu Blade Vão ver se vocês vão ter coragem de dar a cara aqui na muralha Minas armas são sua Qualquer guarda da tumba Pode atirar Inscreva-se B save A peito Vством A peito V sorte V sorte à nutra Gente Toda Não vai dar muito dano ali, mas... Que torre que tem mais aqui? Uma torre level 2... Entendido? Estamos prontos? Estão prontos? Sim, general! Fiquei mais chamadas! Estou esperando o target! Prontos! Pegue eles! Não sei se compensa, mas... Ah, está indo rápido até! Essa sombra giga aparentemente é dessas pedras aqui atrás, velho! Em teoria, ali é o desfiladeiro do Pássio do Fogo do Dragão, ali mais para trás... Então, é um desfiladeiro realmente grande pra caralho! É um desfiladeiro! Eu estou quase treinando essa torre aqui! Deve ter mais umas torres por aqui! Então, lá no fundo... Tá, essa foi! Maravilha! Nós somos o Sigmars! Vamos aproveitar que o portão quebrou agora! Atrás do Pássio do Gull! Junto com os espingardeiros, né? Para atirar em quem tem que passar ali na frente, velho! Só mais uma mordidinha... Nice! Isso aqui me incomoda mais! Estou pensando seriamente em mandarem o Sol Púrpura, mas não teve que autoridade valiosa ainda aqui! Então acho que eu tenho que fazer o Theodric buscar as autoridades valiosas para mim! Mas eu vou deixar a galera... Sofrer um bocadinho aí, velho! Oh, oh, oh! Que bala! Vocês estão muito... Mirado na muralha, não é isso que eu quero! Eu posso abrir mais um segmento da muralha e precisar atirar aqui também! Não tem problema! Isso aí a gente conserta com o tempo! E aí... Acabei de perceber que esse TECVAPOR na verdade, além do tiro de fogo, ele dá o tiro a vapor e o tiro de canhão. É o que parece... Isso aqui depende do alcance que ele tá dos inimigos. Para bater! Não se esqueça do fogo! Atenção! 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 Soldados do Ampere! Atenção! 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 A velocidade! Atenção! 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 Os misiles estão prontos! Com o Comet de Trânsito! Arrugá-los! Os municípios estão prontos! Os municípios estão prontos! Vá! Não! O Sigma nos ajuda! Infantilidade! Para a batalha! Atenção! Foda-me! Foda-me! Atenção! 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 Os municípios estão prontos! Os municípios estão prontos! O que é isso? O que é isso? Certo! Vá! Estão prontos para nos salvar! Sigma! Retira-se! Vá! Para Heldenhammer! Vá! 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 Ilem de envío Dragilato! Vá! 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 Blonde estshow, pptér! Éxito! Vá! Vá! Vamo lá, vamo lá, entreguem aí, vou mandar um sol púrbora só para ajudar aquela limpadinha básica, e o resto é com vocês. Socorro! Capitão do Império! Socorro agora para o outro lado, por favor, né? As armas são suas! Nossa, ele está vindo rápido para mim, socorro! Meu Deus, para! É, isso não ajudou muito. Vamos pegar uma coisa mais confiável. Eu falo, você acta! É um necronante perdaça, não sei. War of Vengeance! Help Blaston! Precisa o nosso ato! Sigmar nos guia! Nós somos os heiros de Sigmar! Para o Emperor! Lá, você me ajudou outra vez, vai me matar de novo! Eeeh, sol púrbora, sol púrbora! Eeeh, sol púrbora! Vem embora, vamos embora de pra lá... Filha da... Meu Deus do céu, mano. Acho que eu quero foder muito! Oh! Cid, menino! Aperta! 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 O senhor! O senhor está batendo para mim também já o soninho. Semana inteira dormindo pouco. Chega na sexta, vamos dormir um pouquinho mais. Falou até domingo aí. O senhor? Vamos lá. Que legalmente. E aí? Vamos lá. Jalzl o outro O senhor vai, está vencendo. Para ficar mais bonita! Rápido? For the Heldenhammer! Sordsman! And stay! Yes, sir! Quickly! At your service! No! Sordsman! Sigmar guides us! Ssdh! Ssdh! I have to go! Ssdh! 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 Sim, senhor! Sigma! Alvadeiro! Isso é contra a Sigma! Eu entendo! Sim, senhor! Alvadeiro! Coloque a torre! O Império ensinou! Forma um Rangue de Estilo! Alvadeiro! Nós somos a Sigmar! Pegue a terra! Alvadeiro! Alvadeiro! Nós somos a Sigmar! Para Heldenhammer! Vá! 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 Quase! Para os amigos! Sigma calls! Melingren! Toma posição! O Empire endures! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Nós somos Sigma S! Não lhe dê um pedaço! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Ainda temos mil mortos vivos! Vamos lá! Força! Para o Empire! Para o Empire! Para o Empire! No nome do Comitão de Twin-Tales! No nome do Comitão de Twin-Tales! Agora estamos prontos! Vamos lá! Sim, senhor! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Espere-me! Take the ground! Oh Blastow! Your artillery graph! The Heldenhammer! The Empire endures! Espere-me! Espere-me! Bahiaiği! Estão prontos! Prontos prontos! Unidades de armadilha! Encontro! Ignite de landing! Devento! Minha Ulrichs rug! Encontro! Spearman! Formação! March! Prontos! 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 Sem crescaldar! Prontos! 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 Tasman-se não! A a a a a a da a a a a a a a a Vem, Gilda! Abre o Hildenhammer! Move-se! SIGMAR! SIGMAR! Prontos! Para a ameaça de guerra! Escute! Não se esquece! A gente passou bem no corredor dos espingardeiros ainda. Não é a melhor ideia que você teve mesmo. E foi! Beleza! Aqui eu vou spoiler e ocupar. Vou poder apilhar, mas eu quero segurar a cidade para mim. O Gerasol. Bateria de foguete Hellstrom. O poder destrutivo dele não é nada menos do que um mundo iluminado por uma bateria turbulenta que dispara projéteis. Os leões negros, carroções de guerra, canhas de salvas. Nunca se esqueça, a violenta mordida do leão é infinitamente pior do que os mais assustadores mugidos. Ok? Não me esquecerei. Vamos reparar esse daqui. Deixo o urbacana. Pode deixar esse. Faz uma fábrica de ferramenta. Esse daqui... Compensa mais em recrutar artilharia em nuvem. Ponto, eu vou precisar. Esse daqui a gente pode tirar. Esse daqui... Pode botar pra cavalaria. Isso daqui deixa ferraria, né? Deixa ferraria bacana. Faz só um negócio pra dar renda aqui. Aí no lugar da sala de fundição eu vou construir uma coisa pra dar guarnição aqui. Aqui vamos colocar... Desgaste menos 15 pra qualquer tipo de desgaste. Magistrado... Na ordem de xixi está entre os mais introvertidos da ordem das escolas de magia. Entre os congeladores de sombras, os irmãos de xixi e a ordem mais secreta do império. Isso serve para aumentar a consideração pública do medo dos magistrados de xixi. Custo de construção menos 40% para a construção de recrutamento de mago de batalha. Nível do herói recrutado mais 4 para mago de batalha para toda facção. Theodore. Vamos colocar... Campeão de num. Eu iria fazer tudo pela Condessa. Até mais que isso. Eu iria matar por ela. Nível do herói recrutado mais 2 para a capitã de império na província local. Custo de recrutamento menos 15% para o exército. E nível dos recrutos mais 3 para o exército do senhor. E... Pode botar mais um defesa corpo a corpo aqui. Você pode colocar... Aumentar renda. Insemburgo da pra gente colocar guarnição nível 2. Build. Escute os sons. Não sei como é que você conseguiu me gritar, bora ainda. Cível da graça. Tá, com isso que você falou agora você respondeu a minha pergunta. Cível da graça. Ação! 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 Falca, mas conheça isto! Eu vou te garotar com a própria história. Não pergunte suas últimas respostas, pedindo-se por mais uma guerra O Morgan está dentro da floresta lá, acabei de ver onde ele está Ele vai destruir o Palácio das Águas Me surpreende os Elphys por ter deixado ele chegar tão longe Não estou fazendo o trabalho deles Ok Vou salvar aqui Música 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 Música